bem vamos trocar mais uma ideia em relação a babydoge né coloquei votação aqui no canal na área comunidade e os votos foi o seguinte é possível passar o pep ainda então temos o pep né na situação de mais ou menos beirando 600 ali em 500 né e 90 é possível passar o pep ainda sim e olha o volume do pep que negócio extraordinário o volume do pep caindo quando não tem movimentação a galera tende a perder o interesse quando não tem movimentação do Bitcoin para esse Bitcoin aparecer rasgando tem 29,8,9 se Bitcoin quiser testar 32 de novo é possível que o pep suba daquele modelo né e assim que funciona o volume também vai acabar subindo né então é um negócio que acaba sendo até mesmo extraordinário mas aqui o pep tá com volume e para pep em relação a esses quase quatro meses é considerado um volume baixo olha só depois a gente vai cadenciar direito a capitalização tá em 1591 o que vai passar o pep né pep tá ali vamos e vamos jogar para 600 vamos observar onde que o flock tá aqui em relação a capitalização de mercado é o cenário meme né tá ficando disputado o pep chegou para trazer uma rivalidade insana tá aqui o flock também perdendo bastante o seu volume também né maioria tá nessa vibe aí o flock tá com 260 perdão 226 milhões de dólares bom aqui no canal será que o Brasil vai passar para passar Brás tá com 100 milhões ainda um pouco abaixo de 100 milhões testando por ali agora o babydodge será que o babydodge é capaz de chegar naquela região ali então babydodge tá um pouco abaixo do flock considerando a região de 200 pep tá na região de 600 ou seja três vezes a região de que babydodge tá e nem se babydodge aparecer quebrando tudo é capaz de chegar lá e tirar onda então isso vai depender do quebra todo mundo sofrendo com queda extraordinária de volume a pergunta ainda fica no ar será que é possível passar o pep quem é que vai passar 78 por cento votou babydodge o restante entre Brás e ele está registrando mais porcentagem que o próprio flock shiba foi criada por todos sabem né e é isso a cara o shiba eu vou fazer um vídeo disso aqui ainda hoje quem é que criou shiba é bem esclarecido isso embora no final tenha dúvida né é uma resposta na pergunta ou seja uma pergunta com resposta que na verdade no final não tem resposta e é isso se abarrem se listar babydodge passa fácil e rebateram disse que passa não pode até cair mais né e é verdade vamos falar disso também hoje dá para falar de tudo aí vão falar daqui a pouco porque o povo insiste em babydodge todas as concorrentes que já estão aí na base menos babydodge tudo mais o que está na frente de pep não tá só se for na frente do pep 2 né faz sentido podemos falar disso também e é isso né comentário de vocês aí vão comentando aí que a gente tem espaço aqui no canal para responder comentários de vocês até o próximo vídeo